Volta! Fica! Vamos ver agora! Fica! Agora eu me abaixo e dou a razão para ela. Observou que eu saí mais rápido? Ela ficou observando e vai na razão. Então, adiciona uma coisa aqui em calma. Vai melhorando o cão. Tem várias técnicas de adicionar o cão. Essa é uma das que eu uso que é mais fácil para educar o cão. Só que tem que ter paciência. Está educando o cão. Essa é uma técnica que eu gosto de usar para cão que apanhou, cão que sofreu. Então, eu venho ganhando cão gradativamente. Eu venho construindo cão. Esse cão é diferente de um cão que tu atendeu de filhote, um cão que já era agressivo ou não. Esse é um cão que apanhou, um cão que sofreu. Então, tu tem que saber trabalhar esse tipo de cão. O adicionamento para esses cães é um pouco mais delicado, gente. aqui ó. Volta. 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 Essa aqui é a segunda aula. Segunda aula da Aira. Começamos a aula com a ontem. Ela está com fome. Ela não ganhou a ração dela até amanhã. Não ganhou a ração até amanhã. Olha a vontade dela de comer. Então, é nessa hora que eu aproveito para educar ela. Pela fadiga. Vem com a fadiga. Volta. 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 Repetições, repetições, repetições. Volta. Agora, eu vou começar com o comando de fica. Como é que eu vou começar com o comando de fica? Quer ver? Presta atenção. Volta. Não dou a ração. Fica. Fica. Ela não sabe o comando. Ela não para. Ela é muito elétrica. Então, eu tenho que começar a ensinar primeiro o comando de fica para ela. Volta. Fica. Volta. Fica. 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 Eu vou ficar atrás da minha perna aqui, ó. Eu quero ficar atrás da minha perna, porque eu já quero posicionar ele pra caminhada. Quando ela se ajeita atrás de mim, eu dou uma ração pra ela. Fica. 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 Ela já entendeu que só uma perna vai ganhar na selva. Fica. Observe agora. Volta. Fica. Ela tá sentando errado. Eu vou corrigir essa posição de sentar. Volta. Fica. Fica. Volta. 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 Fica Observa que eu não ensinei o comando de senta Ela aprendeu sozinha Ela está sentando de lado Depois eu vou corrigir o senta corretamente A ideia é que ela fique do meu lado Para que eu comece a sair do comando de fica Esse é um dos jeitos para ensinar Tem várias maneiras de ensinar o comando de fica e senta Esse aqui é um jeito bem prático para você fazer em casa Só que você tem que ter paciência Fica Agora, observa Fica Quando eu sair, ela vai querer sair Então por isso que o cão tem que pegar bem a mãe Entender que ele vai ganhar ração só quando ele está naquela posição sentada Ela está pedindo, está na minha mão Eu ergo a mão aqui Eu ergo a mão aqui Quando ela pede, eu tiro a mão Fica Vem como eu falei que ela fica e ela já senta Ela mesmo já criou um padrão Eu coloco a mão melhorando do jeito que eu quero que ela fique Bom é que no treino não tem água Ficão 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 Fica. 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 Fica ela. Fica. Fica. Ela tá botando a pata. Ela bota a pata não velho. Fica. Ela bota a pata não velho. Fica. 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 Será que eu estou saindo agora? Fica. Volta. Fica. Volta. Volta. Fica. Fica. Volta. E para frente do campo. Fica. Fica. Volta. Fica. 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 Fica aí. Volta. Fica. Volta. Fica. 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 Observa que eu tô andando a volta agora, porque eu vou sair do lado dela pra cá na frente dela, pra entender o comando que fica. Fica. Taylor. Fica. Obrigado.